O final de semana do prefeito Fred Maia foi bastante corrido. O mesmo participou de vários eventos, mas é claro, não deixando de marcar presença. O gestor e a primeira dama foram convidados para um delicioso jantar, ainda como parte das comemorações do Dia das Mães. Em um ambiente bastante agradável, o prefeito pôde mostrar sua simplicidade em comemorar esta data com as mães daquele bairro.